Oi, eu sou a Ju e hoje estou aqui para gravar uma resenha para vocês. Música O livro que eu escolhi para fazer a resenha de hoje é História de Nós Dois, da Dani Atkins. Eu já li um outro livro dessa autora, que é Uma Curva no Tempo, e eu contei para vocês numa resenha no blog, vou deixar o link aqui embaixo, que eu gostei muito da narrativa dela, que eu achei que ela trabalha bem o drama, o romance, a comédia, de uma forma muito natural, que você fica muito envolvido. E com esse livro não foi diferente, foi uma história que me prendeu muito, que eu li rapidamente porque eu precisava saber o que iria acontecer. Esse livro conta a história da Emma, a Emma tem 27 anos, ela está prestes a se casar, faltam cerca de 15 dias, e ela sai com as duas melhores amigas dela para fazer uma despedida de solteira, e na volta da despedida de solteira ela sofre um acidente, acontece uma grande tragédia, e a Emma fica presa dentro do carro, e ela é salva por um desconhecido que tira ela minutos antes do carro explodir. Esse cara acompanha ela até o hospital, fica com ela, até que os familiares cheguem, até que o noivo dela chegue, e eles se conectam imediatamente após aquela situação de quase morte, porque o Jack, que é o cara que salvou ela, ele fica ali junto com ela, e ele corria o risco de também explodir junto com o carro, se ele não tivesse conseguido tirá-la com bastante rapidez. Pois bem, a partir do momento que ela conhece o Jack, ela fica um pouco balançada, e devido à tragédia que aconteceu, ela pede para adiar o casamento por uns dias, por questão de respeito e tudo mais, devido a tudo que aconteceu. E nesse tempo do adiamento do casamento, a Emma começa a descobrir algumas coisas, alguns segredos, situações que fazem ela começar a questionar esse casamento, se ela deve mesmo se casar. O Richard é o amor da vida da Emma, eles se conhecem e estão juntos desde que eles eram muito novos, mas toda essa situação, todo esse acidente, todo esse drama, fazem as coisas começarem a ficar diferentes, e a Emma vai percebendo algumas situações. Não vou falar mais que isso, porque mais que isso seria spoiler, mas o que eu quero salientar para vocês é que, apesar de ser uma história onde existe uma moça que está comprometida, com um cara que ela ama e tudo mais, ela acaba meio que se apaixonando por outra pessoa, e vocês sabem que eu não gosto desse tipo de situação, eu fico bastante incomodada com esses livros, que as pessoas ficam muito divididas, e estão quase casando e se apaixonando por outro, mas esse tem toda uma coerência de como as coisas acontecem, o final é bastante bonito, é bastante surpreendente, e eu gostei muito, muito, muito. A narrativa da Dani Etkins, ela é muito firme, e não tem altos e baixos, sabe? Ela mantém um padrão do início ao fim, e sempre ela vai fazendo com que você fique mais ansiosa e mais em dúvida de como que as coisas vão terminar, porque uma hora você quer uma coisa, outra hora você quer outra coisa, e eu fiquei durante a leitura toda sem saber exatamente o que pensar, e o final foi bem surpreendente, foi muito, muito, muito bonita a maneira como ela terminou a história, todos os fatos foram bem amarradinhos, e eu gostei muito. Esse livro foi lançado pelo editor Arqueiro, e a capa é muito linda, segue aquele mesmo estilo da capa de uma curva no tempo, que fica muito bonito na estante também, e eu recomendo muito pra todos vocês. Se você também já leu esse livro, deixe aqui nos comentários se você gostou, e se você já leu algum outro livro da Dani Etkins, se você quiser me indicar, eu vou ficar bem feliz. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado, e se você gostou, não deixe de clicar em gostei aqui embaixo, e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se pra receber os próximos vídeos, a gente tem vídeo toda quarta e domingo. E aproveita também pra me seguir nas redes sociais, vou deixar todos os links aqui embaixo, eu tô sempre postando no blog, no facebook, então tem sempre conteúdo novo pra vocês. E se você quiser me mandar alguma coisa no seu livro, o que você quiser, o endereço da minha caixa postal também tá aqui embaixo, vocês podem conferir também no box de informações. Um super beijo pra todos vocês, fiquem com Deus, e até a próxima!